Olá, pessoal! Bora começar mais um vídeo. Ó, tem um rapaz trabalhando ali. Gente, ah, depois vocês seguem ele lá no Kawaii, que tem vários vídeos legais lá no Kawaii dele também. Vou deixar aqui, né, pra vocês. O que acontece? Tem uma baguncinha aqui do café só, né? Muita coisa não. Corte, eu deixei a pia limpa, né, pra poder... porque hoje vai acontecer uma coisa especial. Que eu já deixei organizada. Deixa eu explicar pra vocês. Já chega dando gostei, se inscrevendo e ativando o sininho. O que acontece? Estou olhando aqui pra área gourmet. Por quê? Porque vai ter mudança nessa área gourmet. Eu fiz um tour com vocês lá no meu Instagram. Inclusive, quem não me segue, já me segue por lá. Eu tô devendo, né, o tour aqui pra vocês. Mas calma, gente. É que tava faltando fazer o banheiro, algumas coisinhas, mas já vai sair esse tour. E aqui na área gourmet eu fiz o tour explicando o que faltava fazer. E uma das coisas que falta é o armário aqui da área de lazer. Eu vou virar aqui e vou explicar pra vocês uma coisa. Ignora bagunça, eu preciso limpar os blindex. Tem um monte de roupa no varal, mas enfim. Cheio de poeira, porque aqui pega muita poeira mesmo. Não tem o que fazer. Ó, o que acontece? Vocês estão vendo aqui este armário? Pois bem, teremos mudança, gente. Vai entrar um armário maravilhoso aqui da Móveis Rem. Por que, Vã, você vai trocar? Tá tão bonitinho assim. Eu não sei se vocês estão conseguindo ver ali, ó. Aquele armário. As portas tá toda torta. A prateleira também tá meia curvada, assim. Enfim, gente. Coisas que, né, vocês não vêem. A realidade da vida. Esse armário meu, eu desde quando fiz a cozinha lá dentro, a minha intenção era reaproveitar, porque eu tenho um apego assim emocional nesses armários, né. Foi o primeiro armário que eu tive na minha vida, então foi muito suado pra conquistar. Só que aí, quando caiu o telhado aqui, vocês lembram? Molhou tudo. E teve vários armários que empenou. Eu só consegui reaproveitar esses três módulos. Porém, ali, ó. Vocês podem até ver que a gaveta não tá fechando muito. Tive que pôr um parafuso ali que ela não fechava. E tava aquela coisa. Ela tá saindo no fundo, entendeu? Tá saindo no fundo aqui. Aquela dali também não tá lá, essas coisas. Ou seja, ele tá capengando. E aí, né, eu fiz um projeto muito bacana com a Móveis Rem, que é pra repaginar total aqui. Acho que vocês vão gostar bastante, gente. Muito, vai ficar muito show de bola. Muito lindo. E este armário, então, vai sair. Eu vou esperar, tô aguardando entregar. Eu vou aproveitar hoje pra tirar tudo que tem aqui dentro. Já vou tirar tudo dali, pôr o anjo a tirar, né. Já deixar tudo prontinho, que na hora que chegar eu já pedi pro montador vir montar. Então, assim, aí eu quero pôr a pedra aqui também de volta da churrasqueira. A gente vai colocar uma pedra. Muito provavelmente eu e o Alan mesmo que vai fazer. E vamos fazer a pia daqui, que eu já comentei em outro vídeo com vocês, que nós vamos fazer uma pia de porcelanato, Alan mesmo, quem quer fazer. Então, a gente vai fazer aqui. E o que acontece? Tô meio esquecida, gente. Isso tudo é sinal de pessoa ansiosa. Porque eu tô esperando chegar, então eu fico ansiosa. Achando que toda hora eu paro pra ver se o caminhão, entendeu? É assim mesmo. Vocês, né, ignoram essa fase. Mas o que acontece? Então, eu vou fazer isso. Hoje eu vou tirar tudo daqui, deixar tudo no jeito pra poder montar, né. Vou falar com o rapaz. Já deixei meio conversado com ele, com o montador. Aí, assim que chegar, ele já vem montar. Aí vocês vão acompanhando os vídeos pra vocês verem tudo. E você que tem interesse também em cozinha, que sempre tá me perguntando sobre a cozinha lá de dentro. A cozinha lá de dentro também é móveis REM. Eu vou deixar o link aqui. Por quê? Eles têm um diferencial que é muito bacana, que você consegue fazer um simulador do seu ambiente. Então, você consegue colocar ali as medidas que você tem no seu ambiente e colocar os módulos de acordo com o que você quer. Fica bem planejado, né. São móveis modulados, mas que se você fizer com esse simulador, ele se torna um planejado, porque fica certinho pra cada espacinho. E o projeto daqui ficou incrível. Ficou muito lindo mesmo, gente. Ficou perfeito. E eu vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Não, é. Vou compartilhar com vocês no próximo vídeo. Depois eu vou deixar aqui pra vocês falarem qual cozinha vocês acham que é. Vou deixar algumas imagens aqui que vocês me digam se é a 1, a 2, ou a 3, ou a 4. Tá? Vou deixar aqui. E é isso, minha gente. Ainda falta bastante coisinha aqui. Por isso eu não fiz o tour ainda. A gente quer comprar um giragril pra colocar aqui, que aí você não precisa ficar na churrasqueira, vai assando sozinho. A gente tem que fazer a pia com a torneira aqui. Tem que instalar o botijão de gás ali, porque agora a gente já tem o fogão, mas eu ainda não estreiei, porque não tem botijão de gás. E assim, vamos seguindo. Tem algumas coisinhas ainda pra fazer aqui no fundo, sim, gente. Mas é tudo aos poucos, porque a gente sabe que é tudo muito difícil, as coisas estão muito caras, porque a pandemia subiu demais. Então, assim, tudo no tempo de Deus. Mas é isso. Simbora agora. Chega de falar. E vamos lá. Já organizar aqui, que eu não quero chegar, eu quero que já esteja tudo adiantado aqui, sabe? Pra trazer as caixas pra cá. Make us both come crashing to the floor. Something to save us. Close, but we're strangers. Feel like we're far apart. I'm dripping down new. I'm dripping down new. I'm dripping down new. This is not what we should be. Start to get the best of me. This is not what we should be. Start to get the best of me. I keep on holding things within me. I keep it deep inside myself. I swear to never talk about it. Until I start, until I start out. Something to save us. Close, but we're strangers. Feel like we're far apart. Olha aqui, deixa eu mostrar pra vocês. Tem um marido aqui que... O armário quase caiu em cima dele. Na verdade caiu, né? Olha o estado disso aqui. O mofo que tá... Que é da outra vez, né, gente? Aconteceu aquilo lá. Olha isso aqui. E olha o estado desse armário. Olha o tanto que ele tá inchado, tá vendo, ó? Ele tá quebrando. A porta nem fecha, sabe? Olha ele. 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 E aí Prontinho, já tiramos tudo daqui. Ah, tá faltando essa prateleira só aqui, mas aqui é fácil de tirar. Precisa só desparafusar as mãos inglesas. Mas ó, já tirei tudo. Agora minha geladeira tá ligada, preciso dar uma limpadinha na feitada, ó. Cheia de pó. Aí vou limpar agora, tem que lavar tudinho aqui. Mas antes de eu fazer isso, eu vou mexer com essas plantas aqui. Porque, gente, olha o tanto de planta. Vocês lembram quando eu falava que não dá certo, que minha mão não era boa com planta? Olha o tanto de planta que tem hoje nessa casa. Eu vou adubar, tem que colocar um pouco de terra, né? Aqui eu aprendi com a moça, que da floricultura mesmo. Que sempre é bom colocar um tanto de terra, né, nela. Porque conforme você vai aguando, a terra vai escorrendo. E aí ela fica exposta e, né, fica ruim. Então eu vou pôr terra e vou pôr também adubo. Então eu vou mostrar o que que eu uso, gente. Principalmente nessas sambambais, que minhas sambambais estão bem bonitas. Deixa eu mostrar tudo pra vocês. Ó, gente, ela tá aqui agora. Agora é a vez dela, né? Nessa aqui? É que eu cuido todo dia dessa daqui, gente. É a minha plantinha favorita. Agora eu tenho um ajudante pra me ajudar, então a sambambais, olha que bonitona que tá ficando. Eu cuido dela todo dia, eu borrifo ela todo dia. Segredo. Aí a Vanessa tá colocando... A Vanessa cuida da adubação, aí ela tá colocando farinha de osso. Ó, cada 15 dias, o que que eu uso aqui, você sempre me pergunta. O que eu tô usando, tá dando certo, eu vou compartilhar. Farinha de osso, um pouquinho de produtinho que é próprio, que eu vejo pegar. Aí tem aqui algumas plantas lá do corredor, né? Ó, esse daqui, ó, fertilizante mineral para a sambambaia. Eu comprei na Cobase, bem baratinho, acho que foi 7 reais esse potinho aqui e rende bastante. Cada 15 dias, eu coloco farinha de osso, um pouquinho desse produtinho aqui, um pouquinho... Aí coloco, depois na hora de aguar eu uso... Mistura aqui? Mistura aqui, ó, vou fazer pra vocês verem. Aqui tem terra vegetal, né, que a gente compra, o pacotão. Então, aí aqui, ó, farinha de osso, vem essa colherzinha medidora, eu coloco uma e mais um pouquinho. E esse aqui é o pacotinho daquele de sambambaia, eu coloco só um pouquinho aqui. Eu tô fazendo um pouquinho, porque eu não vou colocar na sambambaia agora. Tô colocando nas alfinete, né, primeiro. E sempre completa a terra, porque a terra vai abaixando o nível, conforme você vai aguando, vai abaixando toda hora o nível dele. E aí ela vai ficando exposta, a moça da floricultura que ensinou. Aí você mistura bem, ó, o adubo. E só ser feliz, ó. Vem aqui, aí coloca na sua planta, tá vendo? Pode jogar por cima mesmo, não tem problema não, porque ela vai nascendo quando você for aguar. Caso eu, aguar, né? Isso. Aí na hora de aguar eu coloco outro tipo de fertilizante também, que é tudo pra ela ficar bem saudável. Ó, gente, peguei a câmera já pra gravar, gostei da ideia, ó. Ela pegou aquela planta que tinha dado problema, lembra? Aí ela colocou essa daqui. Nossa, parece que vai ficar legal, hein, Vanessa? É, então ela tá colocando espaço no outro vaso pra ela. Nossa, ficou bonitinho, eu gostei. Gostei. Top, hein? O que foi? when you were leaving I need you even more than I did before You hand the last word when you walked out the door You drive me crazy, I want you to stay here Now I'm here alone I hate this party and I don't know anyone We get drunk and we fight, but I forgive you, although You drive me crazy, I want you to stay here Tchau Chegou minha gente Olha aqui Ai que emoção Vocês não tem noção A alegria da pessoa A Holanda terminando de aguar as plantas ali Ai Tem cada coisa linda nessas caixas gente Eu vou deixar o link aqui pra vocês tá No próximo vídeo vocês vão ver montando Tudo direitinho E o modelo que eu escolhi Vai tá tudo no outro vídeo E aí vocês votam como eu falei pra vocês Qual modelo vocês acham que eu escolhi Olha o Alango aqui Eu fiz uma mudancinha Não sei se vocês repararam Deixa eu virar a câmera pra vocês verem Porque me empolguei gente Tava tentando fazer o tempo passar Pra esperar essas belezuras chegarem Aqui tem um senhor lavando o quintal Que tava me ajudando Na verdade ele deu mau jeito nas costas Coitado Porque ele foi levantar as caixas aqui pra mim Mas Você já tá melhor amor? Tô melhor Aí ó Mexi com planta hoje Então tá com bastante terra Coloquei terra em todas as plantas Olha a mudança que eu fiz aqui O que vocês acharam? Coloquei esse banquinho Esse banquinho é provisório Depois eu quero comprar um banquinho Aqueles mais trabalhadinho né Que isso daqui você sabe que é feito com pallet Eu quero pegar aqueles mais detalhadinho E um pouquinho maior também Mas olha que bonitinho que ficou Coloquei essas almofadinhas aqui Coloquei ele aqui pertinho da arandela Nessa parede de fundo Mais um fundo pra vídeo Aí aqui tem os maravilhosos armários Da área gourmet E aqui ó Já aguei também tudo Todas elas eu adubei hoje Todas, todas, todas Só essas aqui que não Que não precisavam Eu só tô precisando comprar vasos maiores Pra aquelas costelas de adão ali Que tá bem difícil O cacto tá indo bem E elas tão indo bem Só que elas tão precisando de espaço Aí eu coloquei Em vez do aparador Que tava lá Eu trouxe ele pra cá Não sei se vai ficar aqui O que que vocês acharam Ela gostou Ó, eu passei a cróton Pra um vaso maior Que eu acho que ela tava precisando Pra desenvolver As de boias tão lindas, ó Vamos ver se elas se adaptam aqui Aí aqui tá assim, gente, ó Tudo maravilhoso Tudo gostosinho Tudo limpinho Graças a Deus Tudo limpo pra todo lado Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó A grama tá precisando cortar A grama faz tempo que não cresce bastante A ponto de cortar com o cortador Aí aqui tem umas plantinhas com a lã agora Deu uma limpada mais ou menos na piscina A piscina tá abandonada Que agora tá no tempo de frio, né Aí aqui, ó Tá assim A máquina tá trabalhando Coloquei uns tapetes pra lavar Meu tanque Aí aqui dei uma lavadinha Que sujou muito Mexendo com terra pra planta Sujou demais Aí eu coloquei assim as coisas pra cima Aqui tá pelado Tô estranhão, gente Tá pelado aqui Tá meio suja as paredes Mas aí eu acho que depois é só com tinta pra resolver Aí aqui tem essas coisas Às vezes eu preciso destralhar Quando montar o armário Aí eu já aproveito pra destralhar E me desfazer de algumas coisas que tem aqui Que eu não tô usando Porque às vezes não serve pra gente Mas serve pra outra pessoa, né E assim Aí tem que limpar esses pendentes também Que tá bem sujo E é isso, minha gente Tudo limpo na medida do possível Ai, agora sim Tomei um banho Tô bem melhor, né, minha gente Tava precisada de um banho Vou finalizar o vídeo Aguardem o próximo vídeo, né Montado, tudo direitinho Mostrando qual cozinha eu escolhi E é isso Lembrando que aqui na descrição Tem o simulador pra vocês, tá, gente Que é onde você vai fazer o seu projeto E vai montar de acordo com o tamanho da sua cozinha Pra ficar aquela coisa bem bonitinha Bem, né, planejadinha mesmo E isso faz toda a diferença Então é uma coisa assim que eu amei No próximo vídeo eu mostro o projeto pra vocês Tá bom E é isso Se vocês gostaram Deixa o gostei Se inscreva Ativa o sininho, tá Dá uma olhadinha na sinalização também Porque às vezes você é desinscrito do canal Não sou eu, gente É tudo bug do sistema mesmo E aí tem gente que fica chateada depois Fala Vã, não sei por que eu não tô inscrito no seu canal Mas não sou eu que tiro, não É o próprio YouTube que tá loucão E aí vocês também já vão lá E ativam o sininho Desativam e ativam de novo, gente Pra poder vocês não perder nem nenhuma notificação Que tem muita coisa boa chegando E eu quero dividir tudo com vocês Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Tchau, tchau 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 Tchau